Olá, o Entre Linhas de hoje abre uma série de edições especiais com perfis de grandes escritores contemporâneos. Os especiais serão exibidos ao longo do ano, alternando-se com edições no formato tradicional do programa com o qual você já está acostumado. Nesse primeiro especial, o Entre Linhas entrevista Cristóvão Tessa, autor de mais de 20 livros entre romances e ensaios, volumes de contos e crônicas, incluindo O Filho Eterno, um dos romances mais premiados da história da literatura brasileira. Cristóvão, você é um escritor que mora em Curitiba, a cidade é cenário de vários dos seus livros, filhos. Curitiba também é uma espécie de personagem da sua literatura, mas você não nasceu lá, né? Como é que você foi parar e se enraizou em Curitiba? Eu nasci em Laje, no exterior de Santa Catarina, e com a morte do meu pai em 59, a minha mãe foi com os filhos para Curitiba, vendo que a perspectiva era melhor lá na cidade, acertadamente. E aí eu comecei a minha passagem de infância para a vida adulta em Curitiba. Curitiba marcou muito, marcou muito a minha vida, a minha cabeça. Era um momento histórico importante, ali nos anos 60, e muitas viradas culturais, né? A questão da contracultura, a questão das ditaduras militares se implantando na América Latina, a Guerra Fria. E isso marcou muito a minha vida, assim, a minha formação de adolescente, pré-adolescente, adolescente, a vida adulta, como um espírito do tempo. E a ideia de literatura, a ideia de arte, era muito ligada à ideia de performance existencial, de você ter uma vida que fosse marcante, que fosse diferente, que fosse transformadora. Foi um movimento revolucionário, profundo. A gente sente as consequências até hoje, de certa forma. A nossa era hoje é marcada por essa virada dos anos 60, né? Eu sempre brinco, digo que o que faz a literatura, o que produz a literatura é a infelicidade, né? Foi a morte do meu pai. Quer dizer, isso foi marcante, uma criança de 6, 7 anos. E, de repente, você muda toda a perspectiva pessoal, a vida mudou completamente. Depois do estranhamento da cidade de Curitiba. E Curitiba foi se entranhando, porque é uma cidade muito original no panorama brasileiro, foi muito marcada por uma imigração, primeiro, alemã, no século XIX, que deu um certo tom para a cidade, embora não seja tão visível. Mas eu acho que foi, talvez, uma das influências mais fortes do comportamento curitibano, porque a imigração alemã foi muito urbana, foi muito do trabalhador da cidade, do urbanizado, e deixou marcas muito fortes. E, depois, logo em seguida, num segundo momento, a imigração ucraniana, polonesa, que também marcou de forma muito intensa a cidade. Apesar dessa presença de Curitiba na sua biografia, na sua literatura, você teve uma experiência comunitária fora de Curitiba, né? Como é que foi isso? Quando eu acabei o segundo grau, eu não fui para a universidade, eu achava que a universidade ia me destruir como escritor, eu já queria ser um escritor. E eu sempre brinco dizendo, não sei se eu estava certo nessa ideia. E aí eu fui para uma comunidade de teatro, eu comecei pelo teatro. Comecei com o Wilson Riwapa, que era um líder artístico da época, tinha um grupo de teatro, Centro Capela de Artes Populares. Em Antonino? Em Antonino, uma cidadezinha do litoral do Paraná, muito bonita. E a gente, eu vivia ali, digamos, dos 16 aos 25 anos, eu vivia à margem do sistema. Tinha duas revoltas embutidas. A revolta contra o governo, naturalmente, que era uma ditadura militar, em 68, 69, 70, foram os piores anos da ditadura militar. Contra a família, porque era a época também da rebeldia, né? Todo jovem queria sair de casa, hoje todo jovem quer ficar em casa para sempre. Tudo isso foi marcante, era um espírito do tempo mesmo que fez a minha literatura. Depois, mais tarde, eu entrei na universidade, finalmente, né? Com 25 anos eu fiz o vestibular e acabei entrando numa outra vertente de cultura. Descobri a linguística, descobri o discurso da ciência, de certa forma. Bateu uma outra chape na minha cabeça. Mas antes de você entrar na universidade, você teve uma experiência fora do Brasil, que também foi importante, né? Muito importante. No ano da Revolução dos Cravos em Portugal, eu fui para lá, eu consegui uma matrícula na Universidade de Coimbra, que não era uma bolsa, não era nada. Eu fui com uma passagem de ida e 200 dólares no bolso, porque o tempo era inviável, né? Aqueles eram tempos assim ingênuos ainda, você tinha essa possibilidade. E aí eu fiquei um tempo lá, fiquei em Portugal, em Coimbra, mas eu viajei para a Suíça, fui trabalhar na Alemanha, lavar prato, fui ganhar dinheiro, né? Como trabalhador ilegal, que era o padrão, aliás, até hoje, que era o de fora, para sobreviver. E isso me... Passei um ano e dois meses, 75 inteiro, foi muito bom para mim, porque você via o Brasil de longe, tinha uma experiência internacional, quer dizer, de Europa, de leituras, e eu comecei ali a escrever de uma forma mais... bem mais sólida, né? Porque o primeiro livro era o livro de contos, a cidade inventada, que eu escrevi em Portugal, que era um... Aí, realmente, a consciência do Fazer Literário começou a me tomar, assim, de uma forma muito mais sistemática e menos solta como tinha sido antes. Publicado em 2007, o Filho Eterno arrebatou todos os principais prêmios literários do Brasil, do tradicional Jabuti ao Prêmio São Paulo e ao Portugal Telecom, atual Prêmio Oceanos, levando o romance a ser traduzido em 14 países. Cristóvão Tessa já era um escritor maduro e reconhecido quando escreveu o livro, em que enfrenta, pela primeira vez na sua obra, a questão de ter um filho com síndrome de Down. O Filho Eterno aprimora uma das marcas de sua literatura, a hábil modulação das vozes e do tempo ficcional. E abre, ao lado de seu romance anterior, o fotógrafo, uma nova perspectiva em sua escrita, a presença de um narrador que, ao mesmo tempo, conta e analisa, representa seres e fatos, ao mesmo tempo em que reflete sobre aquilo que é representado, num embate permanente entre experiência e expressão, memória e autocrítica, que vai se imprimir em romances posteriores de Tessa, como O Professor e Atenção Superficial do Tempo. Mas a consagração de O Filho Eterno se deve também ao impacto emocional que tornou o romance um campo fértil para adaptações em outras linguagens. O pai, no centro do estádio, espera confiante. Em 2016, o diretor Paulo Macchilline levou o livro às telas e, para atender à dinâmica do cinema, deu corpo a personagens que têm presença apenas alusiva, indireta, no romance, centrado no confronto do narrador com a voz interior do pai protagonista. Olha ao redor. Tudo é novo. Tudo é certo. Para compensar essa inevitável infidelidade ao livro, o filme comove ao dar rosto ao filho eternamente especial e, sobretudo, ao conferir vivacidade aos momentos em que o futebol irrompe como elemento de conexão do pai com a criança, inicialmente rejeitada. Já no teatro, o formato do monólogo se mostrou perfeito para flagrar o hipnotizante movimento de aproximação e afastamento, empatia e repulsa que se estabelece entre narrador e protagonista. Um filho é a ideia de um filho. Uma mulher é a ideia de uma mulher. Às vezes as coisas coincidem com a ideia que fazemos delas. Mas, às vezes, não. Com recorte do texto feito por Bruno Lara Rezende e direção de Daniel Herz, que também dirigiu uma versão argentina do monólogo, a peça percorreu o Brasil entre 2011 e 2020. E graças à prodigiosa interpretação do ator Charles Fricks, a adaptação materializa a intuição que todo leitor tem ao ler O Filho Eterno. A intuição de que o narrador, que se refere em terceira pessoa ao pai escritor do Filho com Down, é o próprio escritor, que estranha a si mesmo, que contempla com horror o estranhamento que teve diante do estranho filho, mostrando o poder da literatura de se afastar da realidade para duplicá-la e compreendê-la. Nenhum dos dois pai e filho têm a mínima ideia de como vai acabar. E isso é muito bom. O que você está lendo nesse momento? Ah, estou lendo... Bom, eu estou numa fase que eu estou sempre lendo um monte de livros ao mesmo tempo, né? Pegada de... Tem livro para antes de dormir, tem livro para viagem, tem livro para... Eu entrei numa fase agora de ler os clássicos. Talvez sempre um pouco da idade, da fase. E estou lendo as novas traduções que estão saindo de peças do Shakespeare. Ainda pouco liam o Júlio César, o Júlio Julieta. São releituras, assim, de clássicos. E estou lendo também um outro clássico, que é o Charles Dickens, Casa Soturna. Para o meu último livro, eu reli coisas como o Decameron, o livro da Beatriz e o Poeta. E tem uma fase, digamos, de uma seleção apurada de momentos históricos da literatura que estão me atraindo bastante. Depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa com o Cristóvão Tessa nesse programa que abre a série de edições especiais com perfis de grandes escritores contemporâneos. O Entre Linhas volta já. Essa edição especial do Entre Linhas está de volta e a gente continua conversando com o escritor Cristóvão Tessa, um dos mais importantes romancistas da literatura brasileira contemporânea. O seu primeiro livro, um livro de contos, e quando você estreia no romance, que é o gênero que marca a sua trajetória literária? Os contos foram, assim, uma espécie de exercício de literatura. Depois eu passei, escrevi um romance que foi o terrorista lírico e a minha linguagem começou a se encaminhar para uma imaginação romanesca. Os próximos livros, o Ensaio da Paixão, que é uma retomada das experiências da época do teatro. Depois o Trapo, que foi o momento que foi editado nacionalmente, quer dizer, o tal do serviço militar do escritor, que eu dizia, que eu comecei no mimiógrafo, depois fundei uma editora, fiz autoedição e mais tarde foi editado pela Brasileza. A partir do romance, o fotógrafo, sua obra parece dar uma guinada para um sentido mais analítico, reflexivo. O que aconteceu para haver essa mudança que caracterizou a sua produção mais recente? Eu fui testando algumas formas novas, narrativas, mas com o pé muito firme numa tradição romanesca clássica. O Trapo, depois o Juliano Pavolini, uma noite em Curitiba, até o Breve Espaço, que eu já dou umas arriscadas numa outra direção. E depois eu parei para o doutorado, estudando o Baquitinho. Eu escrevi, publiquei o livro Entre a Prosa e a Poesia. Que foram seis anos sem ficção. Em 2004, eu voltei com o fotógrafo, que é uma outra coisa. Agora, você não sabe bem o que se passa na cabeça do escritor. O que é essa outra coisa do fotógrafo? É um livro de reflexão muito mais íntima, embora tenha, seja multifacetado, muitas vozes, são cinco vozes no único dia em Curitiba. E tem um tipo de mergulho na intimidade pessoal e na solidão de uma forma muito mais intensa e marcada do que era nos livros anteriores. A trama começa a ficar cada vez menos importante, embora sempre haja um fio que vai segurando o leitor pelo colarinho, como se diz. E aí, depois, logo em seguida, veio O Filho Eterno, que é um romance de reflexão, reflexão pessoal. foi um momento em que eu resolvi enfrentar uma questão absolutamente pessoal. Eu tenho um filho com síndrome de Down, nasceu o Felipe, nasceu em 1980, e eu passei anos sem jamais tocar nesse tema literariamente, que eu achava que não era um tema digno de literatura. E, no momento, eu achei que eu estava maduro para enfrentar, me deu a vontade de escrever e saiu O Filho Eterno num formato de romance, num formato romanesco. É uma ficção na medida em que eu não tenho aquele compromisso de verdade factual que é o pressuposto de toda não-ficção. É aquele acordo que você faz com o leitor. Tudo que eu disser aqui é uma verdade factual. Isso não existe na ficção, embora eu use como âncoras de realidade basicamente fatos da minha vida. E, literariamente, você dá início a uma série de romances que tem essa concentração temporal e esse sentido reflexivo que vai se intensificando. É um marco engraçado. Começou com o fotógrafo, que se passa inteiro num único dia. E, depois, O Filho Eterno, naturalmente, é outra coisa. E, nos livros seguintes, o professor, ele é um espaço curto, um espaço, digamos, o tempo do romance, mas há um retrospecto da vida inteira. É um professor que vai receber um título de homenagem. Ah, é uma manhã. Exatamente. Ele acorda, ele vai receber uma homenagem à universidade. e aí o livro é a história da vida dele. Quer dizer, a morte da mulher, todas as circunstâncias, o problema com o filho, o esfacelamento da vida pessoal. Depois, nos seguintes, tem a tensão superficial do tempo. Também, o momento é muito curto, mas o livro tem 250 páginas, porque é uma história do personagem lembrando, e uma crise, a partir de uma crise amorosa que ele tem, há todo um painel da situação brasileira no momento. E, finalmente, Beatriz, o poeta, que saiu agora, que já é a pandemia. Também é um livro que se passa em poucos dias, que é o encontro da Beatriz, que é uma tradutora. Que já estava presente em outros livros. Já estava em outros livros, a tradutora, o Erro Emocional, os livros anteriores que eu escrevi, e é sediada por um jovem poeta que é apaixonado por ela. E tem alguns poemas que colocam ali. Eu digo que eu sou um poeta covarde, então eu, para publicar um poema, o Coloque foi o personagem que escreveu. Você publicou livros que tem a Beatriz como personagem, alternados com outros livros que não tem nenhuma relação. Às vezes, a Beatriz aparece mencionada como uma personagem, faz uma ponta. É mais ou menos como o Simenon, que fazia os livros do Inspetor Maigret e os romances que ele chamava de romances duros, que são autônomos, independentes. Você tem, assim, duas vertentes narrativas hoje na sua obra? É o humor de inveja de escritor de livro policial porque ele conta com um personagem sólido e pronto. O Maigret, por exemplo. O Simenon, eu escrevi, ele precisava de uma trama. Ele já tinha um personagem totalmente maduro, completo, para criar todas as relações. E os policiais clássicos são isso, né? Você tem um personagem, o Poirot, o Maigret. Então, a minha detetiva é a Beatriz. A Beatriz acaba sendo, assim, um ponto de reflexão porque os primeiros livros, os primeiros contos era uma jovem que dava aula particular de português, ligada, assim, ao amadurecimento dela. E depois ela ficando madura no ensaio de um erro emocional, depois a tradutora. Hoje ela está com 40 anos, então, e o Gabriel, que é o poeta apaixonado, foi seu aluno, ele fazia uma ponta lá na tradutora, para dar aulas de aula particular, mas eu não tinha nenhuma ideia naquele momento que eu poderia usar esse personagem e retomar na frente. Eu acho que a literatura tem que fazer um pouco, a imagem da literatura que me atrai é fazer concorrência com o registro civil. Literatura, para mim, é criar hipóteses de existência, né? É como se você fizesse experimentos existenciais. com esses dados o que acontece, com essa cabeça, com essa percepção da realidade, com essas crises pessoais, nessa situação, o que a gente pode perceber? Então, é partilhar isso aí com o leidor. Você partilha experiências pessoais e percepções do mundo criando aquários. Na verdade, uma narrativa é um pequeno aquário, um experimento existencial mediado pela palavra. Conhecido principalmente como autor de 17 romances e de livros de contos, Cristóvão Tessa também tem uma consistente produção como ensaísta, crítico literário e cronista. Fruto de sua trajetória acadêmica, Tessa publicou em 2003 o ensaio Entre a Prosa e a Poesia, em que analisa a obra do pensador Mikhail Bakhtin, grande teórico da linguagem e da literatura, que foi contemporâneo dos formalistas russos, dos quais, entretanto, se distingue ao pensar nos diferentes sentidos que as palavras adquirem na poesia e na prosa em função de tensões sociais ideológicas. Como em todo escritor, porém, as reflexões teóricas de Tessa nunca se dissociam totalmente da própria criação. A prova disso está em O Espírito da Prosa, no qual recapitula o seu percurso como romancista para também refletir sobre como as mudanças de entendimento deste objeto tão fluido que é a literatura estão atravessadas por utopias, concepções de mundo e conjunturas históricas e individuais. Curiosamente, nessa autobiografia literária, Tessa registra sua deriva para a pluralidade de pontos de vista do romance contra o caráter soberano e centralizador da voz lírica poética, mas não deixa de registrar suas tentativas de fazer poesia que acabaram redundando no livro de poemas publicado em 2017 cujo título fala por si Eu, prosador, me confesso. Colunista da Folha de São Paulo durante diferentes períodos e colaborador de várias revistas literárias, Tessa também escreveu um conjunto de resenhas sobre autores brasileiros e estrangeiros que refletem suas leituras e, sobretudo, uma consciência do fazer literário que encontramos tanto em leituras, resenhas e ensaios, disponível em formato digital pela Amazon, quanto nas conferências reunidas em literatura à margem. E, de sua atuação como cronista do jornal curitibano Gazeta do Povo, surgiram A Máquina de Caminhar e Um Operário em Férias. São dois livros que trazem anotações de leitura, reflexões pessoais, incluindo a paixão pelo futebol, ou melhor, pelo atlético paranaense, e observações da sociedade e do cotidiano, em especial de Curitiba, cidade que sempre é personagem de sua ficção. Uma produção, enfim, que inscreve um dos maiores romancistas do país na tradição do mais brasileiro dos gêneros literários, a Crônica. O Entre Linhas fica por aqui. E como essa edição inaugura uma série de especiais com perfis de grandes autores, a gente termina com uma seleção de trechos de entrevistas que nosso convidado de hoje, Cristóvão Tessa, concedeu a diferentes programas da TV Cultura. Até a semana que vem. O momento de escrever é quando eu tenho uma linguagem, eu tenho uma frase, eu tenho um início. É verdade que você parte de uma frase? É, é porque uma frase diz exatamente qual é o tom do livro. Quando eu descubro a linguagem do livro, eu já sei exatamente qual é o tom, quem é o narrador. Dá um exemplo, por exemplo, esse entre o espaço, o breve espaço entre cor e sombra. Qual é a frase que você saiu? Eu sei o que está acontecendo, a depressão dos enterros. A minha literatura tem uma natureza confessional. Embora nunca tenha sido biográfica, estritamente biográfica, ela tem uma pegada confessional. E eu não queria morrer sem escrever sobre o fato pessoal mais impactante da minha vida. Tem duas coisas que eu gosto. Uma é fotografar mesmo paisagem. Eu sou um escritor realista. Fazer as molduras pessoas do mundo e outra é de fazer retratos. Uma coisa mais pessoal. Conversa com alguém. Cenas, né? Cenas de pessoas aqui. Tem uma cena legal ali. Legal. Eu acho que o grande nicho da literatura, a literatura para sobreviver como tal, a grande matéria-prima dela é a linguagem abstrata. Eu gosto de uma literatura de olhos fechados, que seja pura linguagem, quer dizer, a utopia da pura linguagem, linguagem verbal. O grande universo dela é a linguagem verbal. Eu acho que todo movimento formalista que desde os anos 20 que puxou para o aspecto gráfico, visual, do aspecto literário, claro que é relevante, tem uma importância histórica extraordinária para explodir certas referências, mas eu acho que ela vai perder se ela entrar na vida pós-internet, na vida do mundo da imagem de hoje, a literatura tem que se reservar justamente para ser o contrário disso. Ela tem que ser pura linguagem verbal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto